Em que medida, Presidenta, a Caixa Econômica Federal pode ampliar a participação popular na economia brasileira? Olha, a Caixa já vem, já cumpre essa tarefa, né? Se você olhar o perfil da Caixa e de todos os demais bancos do sistema financeiro, a Caixa é a que tem, inclusive entre seus clientes, a maior parte dos clientes da Caixa são as pessoas que ganham menos de dois salários mínimos. Aliado a isso, a Caixa é a maior gerenciadora dos programas sociais do governo. Portanto, se pegarmos como dado a pandemia, passou pela Caixa de cada 10 adultos, em torno de 8 adultos passaram pela Caixa na pandemia para receber os benefícios sociais. Então, este é o público da Caixa. E com relação a como é que a Caixa amplia esse leque, é justamente a discussão que fazemos hoje com o governo. Com o novo governo, com o retorno do Minha Casa Minha Vida, com a reformulação do Bolsa Família, com toda uma necessidade de ampliação de crédito, a Caixa, nós estamos nesse momento remodelando o banco, repensando nossas linhas de crédito, de forma a tentar ver como é que vamos ofertar adequadamente isso para a população brasileira.